Oi, aqui é a professora autista e vocês estão em mais um Reagindo à Cura do Autismo. Este é um novo quadro que sai todos os domingos reagindo a lorotas que as pessoas falam de autismo e, gente, tem cada coisa absurda, mas enfim, vamos lá. Antes de mais nada, tem um botãozinho aqui do Seja Membro, se você quer apoiar o canal, você clica aqui e escolhe em uma das duas opções, tá? E vai ter conteúdos exclusivos para os membros, selos, vocês vão ser respondidos em primeiro lugar, vai ter bate-papo e vão ajudar a produzir o conteúdo do canal também. E se você não quer, independente se você vai ser membro, se você não quer, se você não pode, deixe o like e um comentário, porque ajuda muito ao YouTube entender que o meu canal é relevante e esse conteúdo também. Bom, gente, agora vamos mais uma vez reagir, né? Vocês já assistiram o vídeo passado e, desculpa o... como é que eu posso dizer? O cenário, porque é o único jeito que eu consigo ficar aqui na minha mesa, lendo no meu computador e falando com vocês. Ah, e não se esquece também de depois ir lá e me seguir nas redes sociais, tá bom, gente? Porque eu sempre estou conversando com vocês lá. E eu não li o... o coisa, tá? Eu vou ler com vocês aqui agora. Então, meu Deus, vamos para a cura do autismo. Eu... nossa, Deus, pai, eu tanto tempo com autismo podia ser curada, não é mesmo? Bom, vamos para a manchete aqui do negócio. Gente, como sempre, eu vou deixar o link abaixo para vocês lerem e tirarem suas próprias conclusões. Nutricionista... vou ter que pôr meu óculos que eu não enxergo. Nutricionista promete cura do autismo com... terapia quântica. Ô, gente... Eu queria entender, sério, o ser humano, ele é uma espécie, né? Porque nós somos uma espécie, né? E... Tem uma criatividade... O ser humano tira ideia de lugares que eu não consigo entender. Ganhou repercussão nas redes sociais nessa segunda-feira, dia 13, não sei de quando essa... É desse ano, mas não sei qual... Ah, não, de 2020, isso aqui. Uma nutricionista que promete curar autismo, doenças crônicas e doenças autoimunes. Gente... A menina é o próprio Deus. Essa mulher é o próprio Deus. Através do chamado nutrição quântica. O método não possui espaldos dos conselhos especializados e é criticado por ativistas. Eu não sei se eu falo o nome... Eu não vou falar o nome da pessoa, vocês vão lá e vocês leem. A doutora, nutricionista, eu vou falar nutricionista, porque eu não vou dar ibope também, não. Atua em Fortaleza. Ai, gente, lugar lindo e maravilhoso em Fortaleza, né? E tem mais de 35 mil seguidores em sua conta lá na rede vizinha. Ô, gente, tá vendo? Pessoas que inventam mentira. Gente, você fica famoso com mentira. Dancinha e mentira, prometendo cura, produz vídeos, né, contando a sua trajetória e prometendo curar, indo na raiz do seu problema. Eu não sabia que era possível voltar pro útero e refazer o cérebro. Como que você vai na raiz do... Ô, gente... Continuando, em 2019, eu conheci a nutrição quântica, que trabalha com terapias, que trabalha com o tratamento do causador do problema. Não, vamos aqui agora. Física quântico. Eu vejo um monte de gente pagando de terapeuta quântico, de coach quântico. Tem uma física, ela mora no Japão, eu acho, não sei agora, ela é brasileira. E ela fala muito isso, eu adoro ela, porque ela acaba com esses povo aí que fica inventando moda. E aqui, eu tenho uma aba aberta aqui, peraí, vou abrir agora. Física quântica. Aqui. O que é física quântica? Não, vamos deixar bem claro aqui, porque... Esse negócio de fazer livro, ser coach, e tudo colocando a palavra quântico, isso é pra tirar dinheiro de pessoas leigas, não estudadas academicamente. Porque sim, que você não é acadêmico, não é obrigada a saber o que é quântico. Mas você tem que saber o mínimo pra não cair nesse bando de charlatões. Olha isso aqui, ó. A física quântica é um ramo teórico da ciência. Gente, vocês estão falando com uma pessoa hiperfocada em The Big Bang Theory. Como eu sou hiperfocada em The Big Bang Theory, eu sei muitas coisas de física por conta do meu hiperfoco, porque eu queria saber tudo sobre Sheldon, Leonard, Howard e Raj. Então, eu sempre pesquisei muito sobre isso e acompanho vários doutores em física. Enfim, não falando que eu sou especialista, mas tem coisa que você não precisa nem ser formada pra saber. Ó, a física quântica é o rumo teórico da ciência que estuda todos os fenômenos que acontecem com as partículas atômicas e subatômicas, ou seja, que são iguais ou menores a átomos, como os elétrons, prótons, as moléculas e os fótons. Então, assim, tem a física, a física quântica, esse nome até parece que a pessoa, tipo assim, é a pessoa mais... Mas não, a física quântica, ela só vai estudar a partícula menor, menor, menor ainda. Quer um exemplo disso? Todos os fãs geeks aqui desse canal agora, presta atenção, quando a gente vai assistir o Homem-Formiga, ele fica pequeno e tal, e ele entra no mundo quântico. Lembra quando o Thanos estrala o dedo, ele tá saindo? Por que mundo quântico? Porque ele fica tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, ele fica no tamanho subatômico e consegue viajar pelo mundo quântico, que são coisas subatômicas, são coisas minúsculas, não tem nada a ver com dieta, com lei da atração, com coach quântico, nada a ver, gente. A física quântica, esse negócio de, tipo assim, ah, eu uso a física quântica pra atrair sucesso na minha vida, não. O que que acontece é, existe a lei da atração, toda ação requer uma reação. Se você tem pensamentos positivos sobre aquilo que você quer e deseja, automaticamente você vai ter ânimo pra batalhar e conquistar aquilo, vai ter pensamentos positivos, isso vai te ajudar a ter ânimo pra buscar aquilo. Agora, se você odeia, se você não acredita, você tem pensamentos corrosivos que te levam até mesmo a uma depressão e vai fazer com que você não tenha força pra buscar aquilo, logo você pode se frustrar e não conseguir realizar aquele sonho. Mas não é porque a natureza física, não, nada a ver, não tem nada de física quântica, não. É porque você criou essas barreiras em você mesmo. Gente, isso é psicologia básica, pelo amor de Deus. Mas vamos continuar aqui. Então, física quântica é o estudo das partículas atômicas e subatômicas, partículas que não são visíveis a olho nu, partículas que requerem outro tipo de estudo, sabe? Tipo, não tem nada a ver com lei da atração. Vamos continuar aqui. Aqui, ó. Aqui trabalha o tratamento do causador do problema. A gente não cura sintomas. É, até porque autismo não tem sintomas, né? Essa é uma palavra, autismo, ele tem características, né? É características autísticas. A gente vai buscar a cura verdadeiramente do paciente. E com isso, eu hoje curo pessoas com depressão, autismo e doenças crônicas e autoimune. Você deveria estar na NASA. Sério, você, brasileira, que cura tudo isso, primeiro, quem tinha que estar no céu era você, não era Deus? Segundo, você tinha que estar na NASA. NASA, por favor, contrate ela. Tanta pessoa sofrendo aí com problemas depressivos e a gente tem a cura aqui, gente. Bom, aí ela termina a frase assim, ó. Com essa nutrição quântica, eu procuro mesmo a cura. Aí tem uma jornalista chamada Andrea Werner. Ela é ativista pelas causas PCD. Ela faz parte do Agata Vira Pulpa. Muito bom, muito bacana. Enfim, aí falou que não tinha existência, ela foi comprar essa briga. Até aí, beleza? E vamos lá, eu não continuei lendo, tô lendo aqui com vocês agora. Equívocos. A fórum, a nutricion... Ah, tá, equívocos. Tem um tópico aqui escrito equívocos. A nutricionista afirmou que deletou o vídeo após perceber equívocos na fala. Mentira, sério. Quebrou! A mesa quebrou! Nem percebi. A intenção era falar nos sintomas e não no autismo e outras doenças em si. Então, quando você fala de sintomas, primeiro que sintomas, já vou repetir, sintomas não existem, são características. Mas o autismo, ah, eu vou curar os sintomas do autismo. Então, você vai literalmente curar o autismo. Porque o autismo é comportamental, né? Então, assim, se você vai fazer a pessoa parar de ter crise, então você curou. Só que não é possível. Porque, tipo, eu não consigo entender. Enfim, aqui ela falou que teve um equívoco, né? Como descrito no livro, curando os sintomas conhecidos como autismo, declarou a nota aqui, né? Ela falou assim que a intenção era falar que estava curando os sintomas conhecidos como autismo. E ela continua. Sou mãe, trabalhadora, passiva de erros como qualquer humano. Não, minha filha. Errar é uma coisa. Tirar dinheiro do desespero de um monte de família com filhos autistas é outra. Isso não é errar. Foi um... Esse foi um deles, desses erros. Por isso mesmo, eu como... Eu disse, e o vídeo foi apagado. Disse a terapeuta quântica. Terapia quântica. Agora tem outro tópico aqui, ó. Terapia quântica. O link vai estar aqui embaixo. Vocês sabem disso, né? A terapia quântica em nutrição clínica. Segundo, para ser técnico. Tem até técnica, gente. Publicado no Conselho Regional de Nutrição. Eu não seria capaz de fazer nutrição e ter isso num conselho regional. Enfim, tá falando aqui um monte de siglas sobre a referência da terapia quântica. Eu preciso contactar essa cientista. Cara, eu vou dar um jeito de contactar essa cientista. A gente vai fazer uma live sobre quântica. Quântica. Ô, meu Deus. O fórum entrou em contato com o Conselho Federal de Nutricionistas, CFN, Conselho Regional, né? Onde Melo está registrada. Onde essa mulher é registrada, né? Questionando a terapia quântica e as declarações feitas no vídeo. A assessoria da CFN afirmou que irá repassar o questionamento para a unidade técnica, mas adiantou que a nutrição quântica não é uma especialidade da nutrição. Gente, o Conselho Regional. O Conselho Regional é aquilo que faz com que... É o topo, o pica da pica das galáxias dos conselhos que protegem e revisam todas as profissões, né? Tipo, por exemplo, para você ter o laudo de autismo, você tem que ter o laudo prescrito com assinatura de CRM, que é o Conselho Regional de Medicina. Aqui é o CRN, CFN, que é o Conselho de Nutrição. E eles acharam bem claros que nutrição quântica não existe na nutrição, não é uma especialidade da nutrição. Vamos seguir aqui, ó. Werner afirma, Werner é a repórter ativista na causa, que está do nosso lado. Afirma que essa é a primeira vez que a nutricionista afirma ter a cura para... Que não é essa, que não é a primeira vez que ela afirma ter a cura para o autismo. Amiga, você não falou que tinha errado? Então, errar uma vez é humano. Várias vezes é o quê? Deixo com vocês no comentário. Existe uma nutricionista muito famosa que cobra uns 800 reais pela consulta. E fala as coisas relativas como reverter o autismo com nutrição e também demonstrar apoio do MMS. Solução Mineral Mestre. Vocês estão vendo que uma coisa é você falar merda, outra coisa é você tirar dinheiro das pessoas prometendo. Eu estava lendo aqui agora, eu tive até que voltar para tentar explicar uma coisa muito séria para vocês. Essa nutricionista que cobra 800 reais, que ela fala em reverter o autismo, ela usa essa MMS, que é Solução Mineral Mestre, tá? Agora eu vou ler de fato o que é esse MMS. MMS, dióxido de cloro, tá? Ele é proibido no Brasil desde 2018. Já começa por aí. Qualquer coisa que é proibida e você continua usando, né? Tem uma coisa chamada líquida. Então, crime. Conforme a resolução da Anvisa, eles deram, né? Falou que... Enfim. A Anvisa explicou o que é isso, tá? A Anvisa afirma que o produto, na verdade, é uma substância utilizada na formulação de produtos de limpeza. Olha o que essa mulher usa. Como alvejante, hidratamento na água. O dióxido de cloro não tem aprovação como medicamento em nenhum lugar do mundo. A sua ingestão traz riscos imediatos e longos para os pacientes, principalmente crianças. Lembra que no vídeo anterior eu falei que aquele tratamento naturopata lá causava um monte de efeito como erupção, vômito, diarreia, febre. Olha as coisas que as pessoas fazem. Segundo a jornalista, a substância é um alvejante, tá? Que faz as crianças. Porque assim, a Anvisa já falou que isso é um produto que traz risco, principalmente para a criança. Porque é alvejante. É alvejante. Segundo a Werner, a substância é um alvejante. Faz as crianças experirem muco e revestimento intestinal. E acaba passando a falsa ideia de que o autismo é provocado por vermes. Pais dão MMS, dióxido de cloro diluído, para seus filhos autistas via enema, pelo anos... Gente, eu não achei que eu ia continuar lendo isso, ia ser tão pesado. Os pais que seguem o conselho dessa médica, colocam essa substância no anos da criança. Afinal, o alvejante tem gosto ruim. Por que será? Por que você não bebe você? Por que não soca no teu? Pais acham que são vermes, que o autismo são vermes. Os causadores verdadeiros... O causador... O verdadeiro causador do autismo. Segundo aos charlatães que vendem MMS. Gente, é muito bizarro isso. Enfim. E aí termina. O livro da Kerri Vieira, citado o nome lá... É apontado como um dos responsáveis por disseminar a substância. E foi alvo de um vídeo dessa repórter. No ano passado. Tem aqui a matéria, tudo bonitinho pra vocês verem, tá? Este livro já foi alvo de campanha, que pediu a remoção deles nas livrarias. Então, assim, é uma coisa bem séria. E aí a gente finaliza aqui, ó. Enfim, gente. Mais um vídeo aí reagindo a merdas sobre cura do autismo. Eu tô achando que a cada domingo, assim, tá piorando? Agora eu preciso reagir a outra coisa que eu já vi aqui, que eu já vou pesquisar. E ter que fazer o... Gente, por favor, mais uma vez eu falo. Não caiam nisso, pais e mães. Não tem cabimento o ser humano achar que tacar alvejante, água sanitária no rabo de criança. Não dá, não dá pra entender. E é isso. Ficamos aqui. Depois dessa, né? Que eu tô até um pouco assustada. E é sobre isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. E aí E aí E aí Obrigado.